Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vindo sombras escuras Nos caminhos, Deus, oh, não te desanimes, canto um hino a Deus. Cada nuvem escura, um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita a paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta cheio de amargo, Mostra fé, que um arco-íris cada nuvem traz. Mostra fé, que um arco-íris cada nuvem traz. Se teu coração estiver em paz, Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro Capítulo I, Verso 7 Ouvintes, como cristãos que somos, a única opinião em relação à vida cristã, aos céus, a Deus, que devemos aceitar, é a opinião própria de Deus, através de sua palavra, através das escrituras sagradas. Porque Deus inspirou, foi a Pedro, João, Paulo, para dar respostas àqueles que perguntassem o que deveriam fazer para serem salvos. Ora, Pedro tinha a chave dos céus, e ninguém pode negar isto, que de fato São Pedro tinha a chave dos céus em suas mãos, como todo verdadeiro mensageiro de Deus, tem a chave dos céus em suas mãos. Essas chaves são as escrituras sagradas. Era um homem que reconhecia pelo Espírito Santo, o que estava se cumprindo naquele dia, naquele momento, como ele disse, isso é o que disse Joel, o profeta Joel. Então, ele tinha resposta para o povo, que faremos, varões e irmãos, ele respondeu, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, ele aplicou justamente a chave. Ele era inspirado pelo Espírito Santo, porque se ele falhou em Atos 2,38, ele falhou em todos os restantes de suas escrituras. Se Paulo falhou em Atos 19, então ele falhou em todas as demais. Se você não pode crer em Atos 19, em Atos 2,38, como cumprimento de Mateus 28,19, então você não pode crer na Bíblia Sagrada. E por conclusão, você é um incrédulo. Você crê num credo, numa organização que, sem inspiração alguma de Deus, lhe batiza nos títulos apenas, sem usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande verdade. Mas aqui está, a opinião, o conselho que nós devemos tomar acerca da nossa vida eterna é somente destes homens. Depois deles, só se surgirem outros que usem a mesma inspiração deles e que possam usar as escrituras deles. Fora disso é anátema, é excomunhão, é abominação. Paulo disse, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Por isso, nós encontramos uma humanidade com o título de cristã sufocada, sofrendo danos que somente os pagãos deveriam sofrer. Quem crê em deuses mortos, em ídolos, é que tem o direito de fumar, de beber, de viver no pecado, porque eles não conhecem ao Deus verdadeiro. Mas este Deus, verdadeiro, este Espírito Santo, que o mundo religioso chamado cristão julga ter, ser seu pai, seu Deus, vai condená-lo no dia de juízo. De uma maneira terrível. Isto por que não toma o conselho de Deus? Porque no conselho de Deus a prova como ouro. Por falar em ouro, nós podemos falar aqui em duas espécies de ouro. Segundo a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, nós encontramos Paulo dizendo, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, não conspirando, murmurando, aflitos. Mas o apóstolo continua, mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. porque o amor do dinheiro, do ouro, terreno, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. As nações estão traspassadas com muitas dores. por que causa nações? Por qual causa, homens? A humanidade está traspassada, crucificada, gemendo, e não há nada que lhe satisfaz, nunca está contente com o que tem. É por causa de Jesus Cristo? É por causa do Evangelho que temos? Há um conselho, um conselho do próprio Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, endereçado especialmente a esta era em que estamos vivendo, Laodiceia, direito dos povos, mulher. Esse nome, Laodiceia, quer dizer mulher e quer dizer também direito dos povos. Quando as mulheres podem pôr e deporem os homens. Quando as mulheres dirigem a seus maridos através de suas naturezas, através de seus sistemas de criação, e outras coisas mais que erram como tradição de seus pais. Esta é a grande verdade. Agora, segundo o profeta, aí está um montão de homens sem espinhaços. mas Jesus Cristo vem e diz aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aqui está um conselho. É um conselho apenas. Agora, aceita conselho quem quer aceitar. Deus dá o seu conselho, mas não obriga ninguém a quem quer que seja nem a mulher nem a homem a cumprir, obedecer o seu conselho. Ele apenas dá o conselho. Compres de mim ouro refinado pelo fogo. Isto é, sofra alguma coisa por mim. sofra alguma coisa pelo bom senso, pela verdade. Compres de mim ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. O problema não é enriquecer? O problema não é sustentar um nível balofo, sacrificial, um jugo imposto pela vaidade, imposto pela ganância? Ora, muito melhor a riqueza de Cristo do que a riqueza mundana. Muito melhor! Milhões e bilhões e bilhões de vezes. Muito melhor e muito maior as riquezas de Cristo. Mas tem que ser comprada. Ora, este povo a quem Jesus Cristo está se referindo, a quem São Pedro se refere, tem abundância de ouro, mas não ouro de boa qualidade. Ele está se referindo à igreja, à era, e ela tem muito ouro e muito a prata, o que Pedro não teve. ele disse, eu não tenho ouro e nem prata. Pedro não teve uma coroa de ouro. Não! Ele disse para o aleijado, para o coxo na porta formosa do templo, não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, Ana. Ele tinha poder, ele tinha a riqueza de Cristo, do nome do Senhor. Mas a este povo que Jesus está dirigindo, a esta igreja que diz que é rica, porque tem muito ouro e muita prata, ela tem um ouro que não é de boa qualidade. É um ouro que foi comprado com vidas de homens que ela destruiu. Ouro das nações para cumprir o que Apocalipse 17 diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Vejam Apocalipse 17 e que os reis da terra têm levado presentes para ela. Ouro, prata, demais coisas e honra e posição e poder. Foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem porque o amor ao ouro foi a raiz de todos os males, de todos os males que temos aqui hoje. E você pode ver, é o amor ao dinheiro metido na religião. Aí está a coisa, a luz da palavra, como ela é, sem nenhuma diferença. mas a classe de ouro que a igreja mundana tem é uma classe de ouro que desvanece, que perecerá, que não poderá lhe salvar. Veja se o dinheiro pode salvar a moral, pode salvar os lares, pode levar a mulher para a posição correta dela, ser humilde, deixar suas exigências, os seus atos, suas opiniões próprias, quando ela, na Bíblia Sagrada, é o corpo e o homem a cabeça. Ela é rica, ela não tem senão o ouro mundano que perecerá. ela é comprascente, ela tem feito da abastança o principal critério de espiritualidade, a evidência das bênçãos de Deus e a pureza de doutrina, etc. Então, se o seu ouro aumenta, se o seu patrimônio aumenta, se suas riquezas terrenas aumentam, ela diz, Deus está me abençoando, Deus está nos abençoando, Deus está nos dando grandes coisas, mas tem uma coisa, ela é chamada por Jesus Cristo de cega, de desgraçada, de nua, então ele volta e lhe dá o conselho, compras de mim ouro refinado pelo fogo, isto é, caráter aperfeiçoado no sofrimento, pelo nome de Jesus Cristo, pela verdade, pelo critério verdadeiro da vida cristã, isso é que é comprar sujeitando uns aos outros, como ele sujeitou-se a si mesmo, ao sofrimento, à angústia, à aflição, à cruz, mas veja o que ele virá buscar, ele virá buscar caráter, e não há caráter em mulher alguma, não há caráter em homem algum, que não sofra pelas riquezas eternas, que não sofra pela palavra de Deus, que não obedeça a opinião escriturística acerca da ordem e conduta de vida em seus mínimos aspectos, em seus mínimos pontos de vista, sim, nós não levaremos nada daqui senão o caráter, Jesus tampouco vem buscar de nós coisa alguma senão o seu caráter, ele não vem buscar beleza, ele não vem buscar riqueza terrena, ele vem buscar o seu caráter, agora, o seu caráter é forjado na fornalha da aflição, mas este caráter de latão não resiste nenhum sofrimento, ele foge, ele é covarde, ele é ingrato, ele é injusto, ele é parcial, ele é conveniente, ele não agrada a Deus, por isso Pedro, Jesus, Paulo, não tomou nunca esse latão que não resiste o martelo para um exemplo como esse, ele tomou o ouro que é maleável, que suporta o fogo da aflição, não é apenas um sofrimentozinho aqui, não é apenas uma críticazinha ali, mas sim um caráter que enfrenta se necessário em leões, fogueiras, aflições, angústias, com justiça e com amor, esta é que é a joia formosa de nosso Senhor Jesus Cristo, pense agora onde você está, meu ouvinte, em qual coroa você está, você é uma pedra de uma coroa, mas a coroa de quem? Comprada por bom preço, pelo dinheiro mundano, pela aparência, pelo que é terreno, ou pelo sangue do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo, amém. ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo As riquezas mundanas nada falem pra mim Quero ir para o reino onde a vida há sem fim Tenho o livro da vida que é escrito por ti Dizem-me, ó meu bom mestre Está o meu nome aí Foi escrito por ti O meu nome no céu Nem o livro da vida Foi escrito por ti Meus pecados são muitos Como a areia do mar Mas Jesus me revela Caridade sem par Venho para salvar-me O seu sangue verdeu E as delícias eternas Ele me prometeu Foi escrito por ti O meu nome no céu Nem o livro da vida Foi escrito por ti Ó cidade festiva Refugente de luz A morada dos santos E fiéis de Jesus Pois em ti só penetra O que crê no Senhor O que crê no Senhor Cujo nome já esteja Com o seu Redentor Foi escrito por ti O meu nome no céu Nem o livro da vida Foi escrito por ti Foi escrito por ti Foi escrito por ti O meu nome no céu Nem o livro da vida Foi escrito por ti No céu Todo aquele que habita O esconderijo O esconderijo Do altíssimo A sombra do onipotente Alegre descansará Falarei do meu Senhor Ele é o meu eterno Deus Meu refúgio e fortaleza Só nele confiarei Do laço do passarinheiro O Senhor te livrará Também da peste perniciosa Ele te preservará Com carinho e com ternura O meu Deus te abrigará Debaixo de cima E o meu Deus te abrigá Com carinho e com ternura O meu Deus te abrigá Mas te abrigá Alguém A verdadeira Dando a uma Debaixo de cima Não céus É um E aí